Olá malta, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio de The Quiet Place, The Ruled Again. Manos, o primeiro episódio que nós trouxemos, não sei se vocês estiveram sujeito ao fim, se estiveram segredo ainda se riram um bocado, porque em alguns momentos eu quase que fechei os olhos, tão cansado que estava naquela altura, e mesmo hoje estou continuo cansado. Este não é um jogo fácil, Manos, não é um jogo fácil, e bora lá, ver onde é que nós estamos, quer que continuar, uh, desculpa, já sabem, é lá que se mesmo, ele se quer partilha e não faça um barulho, Manos, a sério, não faça o mesmo barulho, porque senão o papo não aparece, dia 105. Espera, não me embudiste, Manos, chega, já cansei dessa barulha, dá um jeito à enfermeira. Eu não me lembro disto, ok, mas serem que eu não consigo perceber, eu não consigo ligar a luz, mas pronto, ok. Como é que consegui fazer aquele rádio antigo, não sou muito lembro, mas, ok. Baixar o rádio 3. Isto, por exemplo, não tem mapa, pois não. Eu só consigo perceber porque é que eu não consigo ativar a luz, porque é que eu não apanho a lantar, não tem, viu? É que eu não tenho tempo, é que eu não consigo ativar a luz, porque é que eu não consigo ativar, não tem, né? Uma coisa que me faz mesmo confusão, é eu não ter a cena da cameraman Porque diz lanterna, provavelmente se calhar é porque ainda não estes apanhando a lanterna Só pode ser isso Se eles te ouvem, eles vão te caçar Eu tenho umas escadas para aqui As escadas para ali, sei lá para onde é que é de ir Mas estava bem jeito daquilo Eu não tenho a lanterna Nós apanhámos uma chave que dizia quadros, não era? Se calhar aqui é chave Estás a usar comigo? Aquela é mais de 100 Isto tem uma carteira O que é que se passou aqui? Ok, dá para irmos para ali, mas há cenas que nós não vemos lá em baixo Eu não vou lá para baixo ainda Não vou lá para baixo ainda Estás a usararna para o que é que há aqui, mano, primeiro Foda-se a sério, isto tem entradas para ali, entradas para aqui Lá vamos a algum lado Lá vamos Estes jogos a mim confundem-me bem a menos, porque eu fico sempre naquela Onde é que devo ir, estão a ver? Aqui é uma coisa que eu pus, deixa-me, deixa-me, houve alguém que me disse É pá, desativei isso, eu não gostei muito no Star Wars quando desativei isso Que é sendo do 29, 20 por 9 Deixa-me lá ver como é que isto fica Se calhar fica melhor Fica melhor Aqui já estive, mas estivemos aqui Deixa-me só ver isto aqui à frente Porque há aqui uma escada, mano Mudou-se Remember Hide and Seek Case, Hunt and Signal Presidente, dá para vir para aqui também Já não lembro, não é para vir Eu fico chateado, não me dá para pôr a usar a luz, estão a ver, irmãos? Ah, de um avião, como é que eu vou para aqui? Então Então vamos tentar subir estas escadas Bom, está aqui uma nota Provavelmente é a minha Provavelmente é a minha, me envio para o quarto Para aquele quarto, ou o número 4 Ali não estou a ver, ele não corre Isto é um restaurante Vamos ao quarto Ah é no quarto Ok West place, man West place Oh 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 não é? é que se passa está aí e eu nós estamos com uma cachopa olha te exasma vamos tentar aqui o teste de gravidez Pela reação dela vou acreditar que ela está grávida É isso? Ok Somos nós Porquê que ela está a tapar a fotografia? Oh meu Deus, o que vou fazer? Será que teve que contar para ele? Não sei, neste momento preciso olhar-me morte Ok, pronto Na prática ela vai apontando as coisas Estes jogos um gajo tem que estar atento a estas merdas que eu li por aí Sim Não é mesmo este Não registro Agora se calhar, agora é que registro Exatamente, agora é que registro Ok Great Eu não estou pronto Ainda não Eu mal consigo cuidar de mim mesmo Como eu vou criar um filho num mundo como este O que faço? Mamãe, queria você aqui Ok Abuei a avisar Mas pronto Antes eu já tinha Eu já tinha dito Gráficamente, eu já estava muito bonito Nós temos que jogar na polícia Jantinho Estamos em mau desempenho Pá Peço desculpa Mas a primeira vez que jogámos Estavam de mesmo bem cansados E eu perdi-me um bocado I will keep you safe I will Vou fazer ti É como se Vou cuidar de ti Para te dar salve, não é? Eu tiro Eu tenho dificuldades É para ser é porque ainda não apanhaste a lanterna Mas, estás a ver? Cuidado, por exemplo Estas medas fazem barulho Estes matas fazem barulho É para ser um barulho Ele abre muito A 96 A 100% É para ser um barulho O que é isso? Parece que é ruim, não é? Só para lá. Aqui não dá para andar mais rápido. Não. Vamos dormir aqui. Vamos lidar com os espíritos. Respiro fundo, vamos lá, respiro fundo. Respiro, acendo as velas. Sempre vai dar outro ambiente. Sultana é esse, mano. Sultana é esse. Não mais velas para acender. O que é essa? Está aqui. Dead. Estou mesmo, seriamente, perdido. Estes são os monstros. Deixa-me falar com o Martino. Se quiser falar, mas não fala comigo. Ok, fragrífico. Estou leste isto? Não, não lido. Meu pai é o maior. Maior algo. Provavelmente queriam dizer que meu pai é o maior. Acho que aqui houve um erro de tradução. Qualquer outro no João. O que é? O que é? Falta-me alguma coisa lixo. O que é que me falta? 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 Está aqui, Drew? Agora sim, se dá para confessar-nos. Não. Sim. Agora sim, se dá para falar. Give me your hand. Another prank? Never. O que é isso? A roupa. Você gostou? É tão linda. Oh, desculpe. Não dá uma receita. Não, desculpe. Eu não me lembro do primeiro episódio. Estava tão cansado de ver o primeiro episódio no momento. Vou ter que ver o meu próprio vídeo para me encaixar na cena. Isto é ridículo. Estou grávida. Estou sério? Estou sério? Estou sério? Estou sério? Estou contente? Não. Eu te amo muito. O que é que se passa? O que está acontecendo? Estresse? Estresse para a asma? Estou rapiria. Estamos aqui contentos. Estresse físico ou mental agrava a asma de Alex. A condição dela é indicada pelo ícone de stress na parte superior esquerda da tela. Quando o nível de stress chegar a um estado crítico, Alex terá um ataque de asma. Tente manter o nível de stress para a asma. Estou usando as pilulas e anuladores. Ok. Como é que se utiliza isto? Ataques dasma. No nível de stress mental pode causar os ataques. Eu me evito. Presidendo R1. Se o resultado for ver. Estou usando as pilulas. Estou usando as pilulas. Estou usando as pilulas. Estou usando as pilulas. O que nós podemos fazer? Nós vamos descobrir o que diz. Quando ele cria, rirão. Nós vamos manter-o segredito. Como? Eu não sei, mas nós vamos. E a tua mãe? Ela deveria ser uma irmã. Laura me conhece desde que... Você me salvou aquele dia. Temos que mesmo ver o episódio que eu não me lembro. Mano, só está grávida deve ter semanas, não é? Dil precisa de suprimentos. O hospital tem-las? Não, estamos baixando tudo. Há um campo. Eles terão suprimentos. Primeiro, trazemos comida para o hospital, e... vamos ao campo. Será que é assim tão fácil? Tchau. 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 As velas ainda estão a funcionar. Tchau. 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 eu acho que o martin acabou por morrer este é que é o início ali não havia forma de dizer nada eu acho que o martin não é um wizard, mas... pai, não, não está pronto eu sei, Alex, eu sei você... como? eu sou um médico, e o seu pai, quanto tempo é? eu não... dois meses, talvez quem ainda sabe? eu disse, martin, antes de ele... por onde é que se faz? será que ele morreu mesmo? não é uma hora, já não lembro a gravidez demora nove meses sem ser que temos seguros o gráfico está muito a fixe, mano, está mesmo a fixe, a cena de cabelo está... gostei, por acaso gostei pelo preço que o jogo custou, mano, custou o mesmo preço que o da plataforma e tem que admitir que aqui o gráfico está bem melhor agora vamos ver se no final da história o jogo vai ser interessante eu penso que sim mas pelo que me parece, nós vamos estar sozinhos nesta batalha, mano ok, eu vou coletar o que eu posso, então estamos prontos para sair depois que você contacte o campo apenas... se preocupe ok, papá preciso ser convencido, mas quero ir embora com tantos, vou pegar baterias e remédios mas ok feliz aniversário do mês, sei que é break comemorar o mês tenho que escrever isto naquela noite na instância eu posso ver se eu gosto de imaginar, tcharam eu posso ver, peraí, o seu espetáculo ali há aqui a sugestão de nomes, Júlio, Devon, Devon Minds é um registro, é óbvio um segundo, apenas um segundo pronto, repara que este jogo é um jogo muito provavelmente, eu não gosto muito de estar a ler as coisas mas que provavelmente se calhar mais à frente, ou vais precisar de ler bem as coisas tenho essa vaga ideia se eu tenho que responder uma pequena ela estava aqui a mexer não quando o pai estuvo ela estava a mexer não sei dizer, mas estou aqui ela estava a mexer aqui que não dá para mexer acho que vi tudo aqui, não vi ah, peraí, está aqui uma porta ok estamos num hospital, então, peraí esta porta esta porta é o quê? ah, isto é casa de bem ok isto é casa de bem olha, estão aqui coisas que não tinha visto ok acho que vamos chegar por aqui acho que isto está para salvar acho que vamos chegar por aqui vamos chegar por aqui espero que vocês tenham gostado gostei de mais deste episódio vou ter que ver o primeiro episódio não parece que está muito fixe mas está muito fixe e é isso, mas e o jogo custou para um 29x99 tudo bom dizem-se bem até o próximo vídeo tchau